E já está sendo anunciada a primeira concorrente, que vem da Bahia, de dois baianos de Santo Amaro da Purificação, que não são Caetano e Betânia, mas Roberto Mendes e Jorge Portugal. Eles criaram Caribe Calibre Amor, que é uma chula angolana, um ritmo bem animado, fazendo a tradicional fonte entre a África, o Caribe e a Bahia. O forte dessa música é a levada de ritmo, a animação e alguns bons achados de letra. E a música tem uma torcedora ilustre, que é a Maria Betânia, que até hoje me telefonou e falou Dê uma porta nessa música. O público e o júri é que vão dar. Caribe Calibre Amor, com o grupo Santa Cruz, Roberto Mendes e Jorge Portugal. Vem também, vêm também, vim também. Vem também, vim também, vim também. João Chamado, Doutor Doutor, João Gilberto, Caixão do Veloso, Gilberto Gil, Márcia de Aranha, Gão Costa, José Rocha, Gatinã, Moraes Solera, João Eduardo Ribeiro, Mário Guzmão, a bênção de vocês. Viva toda da São Paulo Baiana! A Maranima, a Maranima, a Mara Lina, a Mara é a Milina, a Maranina, a Mara é Ninna, a Mara é Imã, a Mara é Mar. Batu, toque, de negros na dor Saúde, estoque, a cortar a cor da cor Chose do rock, cor de rosa, choque Ame, jazz, rock, derradeira, dor Amaralima, amaranima Amaralina, amarealina Amaralina, um maré menina Por uma barra e uma amarela Batu, toque, de negros na dor Saúde, estoque, a cortar a cor da cor Chose do rock, cor de rosa, choque Ame, jazz, rock, derradeira, dor O Papai, a canaria, carinha, amor Roto, magia, caravana, salvador A utopia, guerra e alegria Nossa fantasia, a verdadeza, dor O Papai, a lírica, a lírica, a lírica, amor Roto, magia, caravana, salvador A utopia, guerra e alegria Nossa fantasia, a verdadeza, dor O Papai, a história, dor A né, a latenxa, dor A тонxa, dor A bread, a questa, dor Música A maré lima, a maré lima A mara lima, a maré lima Amarelima, a maré lima Um amareima, um amareima Bacô, toque, de dedo na gul, sal, o estoque, a dor, cara, boca, cor Chose, melóquia, cor e rosa, choque, arque, jaz, o roque, derradeira, dor Amar anima, amar anima, amar alina, amar é anilina Amar anima, um amareima, um amareima, amar é anilina Bacô, toque, de dedo na gul, sal, o estoque, a cor para qualquer cor Chose, melóquia, cor e rosa, choque, arque, jaz, o roque, derradeira, dor O papai, carifica, livre amor O do magia, caravana, salvador A utopia, terra e alegria Nossa fantasia, vida, apreciador O papai, carifica, livre amor O do magia, caravana, salvador A utopia, caravana, alegria Nossa fantasia, vida, apreciador Toda a poesia, vida, apreciador Dança de amor, vida, apreciador Nossa boia, filha, vida, apreciador O que espera, filha, vida, apreciador Menos da valia Vem da mesma dor Mas com parte da aluncia Vem da mesma dor São muita melancolia Vem da mesma dor Alegria, alegria Vem da mesma dor O arco ali da utopia Vem da mesma dor Mandela vazia Vem da mesma dor Antropofagia Vem da mesma dor A democracia Vem da mesma dor 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 Sim! 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 Simplesmente foram os primeiros a testar a temperatura do público hoje, que não tá de brincadeira, né, Estrôs? Como é que foi? Pra lá de mil! Chegamos, arrebentamos, fizemos o que o público queria e o que nós queríamos também, é demais! Maravilha! Boa sorte pra vocês, hein! Beleza! Nelson Mota!